O evento teve início ontem no setor trens do Parque Vila Germânica e está sendo promovido pela Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente e suas Famílias em prol da Casa Leão e da Associação Blumenauense dos Deficientes Auditivos. Para as entidades esse evento é tudo, porque o valor arrecadado do bazar para os serviços da entidade, às vezes a entidade desenvolve projetos por dois anos e não consegue ter esse recurso. Então, para a entidade é o momento de ela conseguir fazer várias reformas, várias ampliações dos seus programas com esse recurso adquirido. Então, isso causa bastante diferença para a entidade e por isso que a Criaf está conhecendo nessa proposta de desenvolver ações que venham a dar esse recurso para as entidades de uma forma bem rápida e de uma forma com valor ainda maior. O bazar encerra nesta sexta-feira às 21 horas. Está liberado para a compra até R$ 700 por CPF. É uma infinidade de produtos com preço abaixo de custo. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão. Tem muita mercadoria, tem bastante mercadoria, desde vestuário, casacos e cobertores, brinquedos, perfumaria, produtos eletrônicos. Os que gostam de pescar também tem bastante produto de pescaria. É uma variedade imensa de produtos que nós temos aqui. O vereador Mário Hidelbran esteve no local, acompanhando o bazar. Durante a visita, ele falou da importância deste trabalho para as entidades. Nós, como parlamentares, temos várias funções de legislar, fiscalizar, mas eu penso que nós temos que nos aproximar da comunidade. Nada melhor nos aproximar da comunidade estando junto das entidades sociais que, de fato, atendem. Então, levar essas informações da existência de um bazar como esse na nossa cidade é, na realidade, possibilitar que haja uma ampliação de recursos e, com isso, haja mais destinação de recursos para a área social e, com isso, de novo, a questão de melhor atendimento da nossa comunidade. São mais de 2 mil itens à disposição dos compradores. A expectativa da organização é arrecadar aproximadamente R$ 200 mil. Toda a comunidade pode participar.